Boa noite meus amigos, boa noite Mas essa aqui ó, uma ponteira que eu fiz aqui ó Tá acabando de fazer ela, ajeitar ela Ela é pra uma adaptação numa Benjamin Marauder Ela foi feita um engrosso, o cano original da Marauder é esse aqui ó Ele é fino, fininho Porém, o dono pegou um cano desse aqui ó Grosso, bitola grossa E não afinou o cano pra chegar na grossura do bloco O dono pegou, ou alguém pegou, eu não sei quem foi Também não me interessa muito saber Vou tentar mostrar Foi feito o aumento do diâmetro do furo do bloco Aumentou o diâmetro do furo do bloco Porque ele queria usar esse cano aqui Só que o cano não deu bom E fizeram essa Essa cagada aqui ó Olha só isso aí que fizeram Tem gente que fala Que faz alto fluxo, dá uma olhada isso aí Fizeram esse serviço aí E aí o que que aconteceu? Aumentaram demais aqui O chumbo parava aqui no meio do caminho Um pedaço aqui assim mais ou menos E eu disparo, vazava a área pra lá do chumbo e tal E fora, coisa horrível que tá né E o tamanho que tá aí a cabeça do chumbo também Quando era pellet Caia pra dentro aqui Então ficou horrível né Só que foi feito o furo no bloco Da Marauder Aumentou o diâmetro Então também não dava pra voltar o cano original mais Porque o cano original é fininho Ó Tá vendo ó Perto desse O cano original é fino Eu vou Vamos lá Até medir ó Esse aqui tem 14 Se eu não me engano Vamos lá Ó Ó 14.25 E o original tem 11.25 3 milímetros a mais no diâmetro O que que eu tive que fazer? Uma bucha Tá? Copiei O diâmetro desse aqui que já tá furado o bloco Copiei posição de órings e tudo Porém Ó lá Tá vendo a posição dos órings Exatamente igual Tudo certinho Comprimento ali Pra topar ali Tudo igual Porém Lógico né Eu não ia fazer essa cagada aqui né Eu fiz o duplo fluxo aqui ó Certo? Pra melhorar Na medida certinha Onde o chumbo Para exatamente na boca do cano aqui ó Esse cano aqui A hora que entra aqui dentro rosqueado Ele vem exatamente até ali ó Tá? Exatamente até ali Certo? Ó Então o cano para exatamente ali ó Quando tá rosqueado ali Tem uma rosca aqui Eu fiz aqui uma usinagem no cano Fiz uma rosca interna Uma rosca externa aqui E uma rosca interna lá dentro Esses dois rebaixos aqui É igual esse aqui Só que esse aqui também tava fora de posição Ou de cá Eu peguei Fiz tudo corretinho Tá? Fiz bem retinho Pra ficar Assentar bem o parafuso ali ó Tudo certinho E então Isso aqui é só pra mostrar A bucha que eu fiz nova Pra salvar aí ó Furar o bloco né Então Tive que fazer uma bucha nova Então isso aqui ó Só pra mostrar ó Ele entra aqui dentro ó Ó Essa fita que eu coloquei aqui ó É Eu coloquei justamente pra mim Marcar certinho onde para a bucha né A hora que dá o aperto Vamos ver se com uma mão só Eu vou conseguir aqui Ó lá Tá vendo? Fita crepe eu coloquei pra marcar a posição ali Pra eu poder medir copaquinho Depois daqui Até onde parava a boca do cano lá E fazer esse trabalho E também montei isso aqui lá no bloco Lógico Montei no bloco Coloquei um Um slug aqui Empurrei com o ferrolho Pra ver onde parava E depois também coloquei um pellet Pra ver onde parava Então eu fiz na medida certinha Onde o pellet está parando exatamente ali ó E aí o chumbo já está dentro da boca do cano Entendeu? Então tá aí Então isso aqui foi uma Uma peça que eu fiz aí Uma bucha que eu fiz Pra Salvar né O cano original aí ó E agora eu vou fazer a parte de acabamento Fiz aqui coroa Tá vendo? Não tá polida Não tá pronta O cano não tá pronto Eu estava finalizando agora aqui A bucha né A bucha está agora prontinha Prontinha Com acabamento Com tudo que tem que ser Só pra mostrar aí Mais um trabalhinho Em andamento né Beleza galera? Ó Tá lá Marauder Valeu galera Marauder Marauder Obrigado.